Influenciadora que empurrou a Yuu em festival se desculpa, mas fãs acham que não é o suficiente, eles querem mais. Funcionário de uma companhia aérea faz revelação bombástica sobre o Tai e a Jenny juntos. Isso e muito mais nas notícias de hoje. Mas antes, deixe o seu joinha, porque é só dessa forma que o YouTube entende que esse vídeo é valioso e que precisa divulgar pra mais gente. Combinado? Vem cá, você conhece a Lyuri? Pra muitos, ela é a figura mais marcante da velha escola do K-pop, talvez por seu tom de pele mais bronzeado, um corpo escultural pros padrões coreanos, lembrando muitas mulheres brasileiras. Talvez por ela também ter uma personalidade ousada e fazer coisas que pra maioria dos coreanos é um absurdo, como beijar o Choppy na frente de várias mil pessoas. Mas hoje eu tenho uma coisa pra dizer sobre ela, que não é tão legal assim. A Yuri falou recentemente sobre fertilidade em um episódio do Teobuki Brothers, e disse que por mais que ela tente, não tá conseguindo ter filhos. Não quero fazer fertilização em Vintro, mas não é tão fácil quanto eu pensava, porque estou velha. É um pouco louco isso, porque na época em que ela se casou com Lee Sang-sung, lá em 2013, os dois revelaram que não planejavam ter filhos. Mas parece que eles mudaram de ideia, só que o problema é que mudaram tarde demais. Em 2020, vale lembrar que ela apareceu no programa Hangout It You e disse que tinha planos de engravidar. É complicado, é como eu sempre digo, na vida tudo é uma escolha, e muitas dessas escolhas não tem volta. Se os dois tivessem tentado antes, talvez eles já tivessem filhos hoje, talvez até mais de um. Eles escolheram não fazer isso, e pela idade da Yuri, segundo a medicina, é muito difícil pra ela. Ela já tem 43 anos, assim, é uma idade muito avançada. Eu espero de verdade que eles consigam, e se não, vai restar adotar. Tem muitas crianças que precisam de pais, e eu tenho certeza que esses dois vão ser ótimos pais. Me responde uma coisa, uma simples picada de abelha pode levar uma pessoa pro saco? Ficou curiosa pra saber a resposta? Então clica no link da descrição e assiste o vídeo no meu canal de curiosidades. Tá muito foda e interessantíssimo, você não vai se arrepender. Um empurrão que a influenciadora francesa Maria Trevor deu na You durante o Festival de Cinema de Cannes 2022, tá dando o que falar. E a Maria não tá tendo uma vida nada fácil, viu? Pra vocês terem ideia, as críticas são tão intensas, que chegou o ponto da Maria sentir a necessidade de responder a diversos comentários. Pedindo desculpas publicamente, e se explicando que não pretendia esbarrar na You. Comentários como, é óbvio que ela fez isso de propósito. As pessoas europeias geralmente não pedem desculpas imediatamente. Ela esbarrou em uma garota asiática aleatório de propósito, e se endireitou quando viu seus seguidores, e esbarrou nela e nem olhou pra trás, tão muito frequentes na página da influenciadora francesa. Mas até aí, tudo bem, concordam? Ela esbarrou na You, e de fato nem olhou pra trás, sendo que foi ela quem encostou na You. Quando você se esbarra em alguém, a primeira reação normal é pedir desculpas a essa pessoa, e ela não fez isso. Então merece as críticas que vem recebendo, e merece também a chance de se explicar por isso. O problema é quando as pessoas não aceitam as desculpas dela, e vão no DM da garota fazer da vida dela um inferno. A Maria chegou a dizer que ia fazer a maquiagem da You, e pediu desculpas mais de uma vez, mas nem isso foi o suficiente pra ela acertar as coisas. Muitos fãs da You não tão acreditando nas desculpas da Maria, dizendo que são falsas. Então eu pergunto a você que tá me assistindo, o que que ela precisa fazer pra ser o suficiente? Ela já pediu desculpas, alguns fãs tão realmente loucos, porque se nem um pedido de desculpas é o suficiente, o que que as pessoas querem então? Que ela suma da mídia, acabar com a carreira dela por causa de um esbarrão? É isso que eu não entendo na internet de hoje em dia. As pessoas querem que uma pessoa X pague pelos seus erros, e eu concordo com isso, mas elas não querem só isso. Elas querem acabar com a carreira daquela pessoa mesmo. Só ser criticado não é o suficiente, elas querem a vida da pessoa. E isso é que eu não entendo, eu não concordo. Foi um erro normal, foi um resbarrão, que poderia ter sim sido amenizado se ela tivesse se desculpado com a You na hora. Mas meu, foi só um esbarrão. Agora eu quero falar sobre o Tai e a Jenny. Porque no final da semana passada, aconteceu uma coisa que deixou o boato de namoro entre os dois ainda mais quente. Você sabe como é. Como se trata de dois idols extremamente famosos e amados, as pessoas tentam encontrar várias nuances diferentes pra dizer que tal coisa é falsa. E pode muito bem ser falsa. Tem gente que diz que naquela foto é o J-Hope e não a Jenny. Mas tem uma outra parte das pessoas que disseram que aquele, na verdade, não era o V, e sim o sósia do V com a Jenny. Porém, eis que a suposta namorada do modelo parecido com o V respondeu aos rumores e negou ser ele nas fotos. Ela foi ao post na comunidade onde diz que a foto, na verdade, era do sósia do V e disse que aquele não era o seu namorado e que ele nunca trabalhou pra marca Gentle Monster. E mais, ela também pediu aos internautas que respeitem sua privacidade e que esse boato seja finalizado porque eles não são celebridades, mas cidadãos comuns. Olá, eu sou a namorada do homem deste post. No começo, apenas tentamos rir, mas estou escrevendo isso devido ao problema ter se tornado tão grande. Meu namorado nunca trabalhou como modelo pra Gentle Monster e atualmente está apenas namorando comigo. Por favor, não me entendam mal e como somos cidadãos comuns, por favor, retire este post. Minha cabeça dói quanto mais eu explico, mas rumores parecem existir. Os dois na foto não somos nós. Nós fomos pra jejum em abril. Nós simplesmente postamos as fotos que tiramos recentemente. Agora eles estão dizendo que meu namorado tá me traindo com a Jenny e eu nem sei o que dizer. LOL. E todos esses rumores parecem ter ido pro Beleléu quando o suposto modelo sósia do V pediu aos internautas que parem de enviar mensagens pra ele sobre isso. Em 27 de maio, postou em seu Instagram, o cara na foto que está se tornando viral agora no Twitter, não sou eu, então você não precisa mais me enviar mensagens. Além disso, surgiu um novo rumor de que uma pessoa que afirma ser funcionária de uma companhia aérea, confirmou que o V e a Jenny estavam em voo pra jejum juntos. E isso aconteceu na Blind, que é um aplicativo de rede social coreano anônimo pra local de trabalho. E o curioso é que antes de ter permissão pra usar o aplicativo, você precisa primeiro verificar suas credenciais de trabalho. Pra aí poder postar anonimamente no app, o que dá ainda mais credibilidade ao rumor, porque ele tem que ser funcionário pra poder postar lá. Esse tal funcionário da companhia aérea coreana, T-Way, escreveu no aplicativo Blind, dizendo que viu o V e a Jenny juntos. Ele ou ela também disse que muitos dos funcionários da T-Way achavam que eles estavam namorando publicamente, porque os dois estavam viajando juntos ao ar livre ali, de boa. O funcionário escreveu, Eu queria compartilhar sobre isso no dia em que partiram juntos. Estou tão aliviado porque tô dizendo isso agora. Eles viajaram em um assento de classe executiva da T-Way. Eles estavam viajando juntos ao ar livre, então eu pensei que eles estavam apenas namorando publicamente. O funcionário também compartilhou que os dois estavam em voo partindo do aeroporto de Dimple. Outro usuário explicou que todos os funcionários da T-Way sabiam sobre V e o Jenny viajando juntos. O funcionário também entrou em detalhes e compartilhou que o voo do V e da Jenny foi no dia 21 de maio, voo número TW717, que partiu do aeroporto de Dimple às 1h05 da tarde e pousou no aeroporto internacional de Jeju no mesmo dia às 2h15 da tarde. E a parada é que essa afirmação se encaixa perfeitamente na linha do tempo, porque as fotos dos dois juntos na ilha de Jeju foram divulgadas no dia 22 de maio. O funcionário ainda disse que os dois pediram um lanche e cobertores extras no voo. Enquanto isso, o fandom global da Jenny afirma que eles vão se unir para defender a idol de rumores de namoro. No dia 25 de maio, o fan-clube da Jenny, Jenny Global Union, divulgou uma declaração sobre os rumores de namoro que surgiram recentemente. A declaração foi divulgada através da mídia social, explicando que os rumores de namoro entre V e Jenny estão se espalhando indiscriminadamente e que a página tomará medidas contra esses rumores. Recentemente, surgiram rumores envolvendo Jenny e as empresas envolvidas optaram por não divulgar declarações, abordando o problema em questão e perpetuaram uma impressão muito ruim em relação à Jenny. A mídia e os fãs, e não fãs, com más intenções, interpretaram atividades online que agora estão afetando negativamente a opinião do público em relação à Jenny. Neste momento, estaremos tomando medidas. No início deste ano, a YG reiterou que verificará de perto aqueles que estão emitindo difamação contra os artistas da empresa. Estaremos coletando postagens sobre essa situação que retrata Jenny em uma perspectiva muito negativa, sem qualquer evidência. É como eu falei no caso da Maria que esbarrou na IU. Isso poderia facilmente ter sido neutralizado se as empresas tivessem negado de bate-pronto. Não negaram, e não tem como afirmar se esses rumores são falsos ou verdadeiros. Qualquer coisa que seja falada, que não seja um pronunciamento das empresas, ou do V ou da Jenny, é pouco, muito pouco pra afirmar ou negar algo. E como assim esses rumores estão afetando a imagem da Jenny? Namoro é uma coisa normal. O V é um cara até então solteiro. A Jenny é uma garota até então solteira. Então por que esses rumores de namoro estão afetando a imagem da Jenny? Vai ser um problema se eles estiverem namorando? Pra mim o relato desse tal funcionário é super interessante, porque pra ele criar uma conta no app tem que ser funcionário, preciso da credencial dele, mas como eu disse, não é o suficiente pra comprovar alguma coisa. E falando sobre umas fotos que algumas pessoas me mandaram no direct do Ty no carro com o J-Hope, que são as provas, as alegações que algumas pessoas estão usando pra dizer que o rumor é falso, Segundo elas, a foto do Ty com o J-Hope é a foto real, mas assim, eu agradeço muito a todo mundo que me mandou as fotos, mas eu acho que a gente precisa aceitar o fato de que elas não são as mesmas. As fotos não são as mesmas. Olhem bem e vão ver que o penteado do Ty e os óculos do J-Hope são completamente diferentes da foto do rumor. Além disso, Jenny tem os mesmos óculos da garota da foto. Eu não tô afirmando que o Ty e a Jenny estão juntos, tá? Mas eu tô dizendo que eu acho que essa foto que as pessoas estão usando pra afirmar que os dois não estão, que é fake news, desculpa, mas não é o suficiente pra afirmar que a foto dos dois, do rumor, seja falsa. Então, de novo, existem possibilidades sim, até o momento em que as empresas se posicionarem sobre isso. Mas o que você acha sobre essas novas atualizações, sobre os rumores de namoro entre a Jenny e o Ty? Acredita que possa ser real ou é fake news? O que mais a Maria precisa fazer pra se desculpar com os fãs da IU? Esses fãs tão alucinados ou só eu tô vendo isso? O que você tem a dizer sobre a Liori? Se você busca um canal de K-Pop que vai trazer informações rápidas, dinâmicas pra vocês, você tem que tá inscrito no Speak K-Pop. É um canal, assim, que eu recomendo. Então, se eu tô vindo aqui divulgar, é porque é top. E se você achou que esse meu vídeo aqui te deixou ambientado no K-Pop, te contou muitas coisas interessantes e que você não sabia, deixa o seu joinha porque é muito importante pra mim. É ele que mostra pro YouTube que o vídeo é relevante, entrega pra cada vez mais pessoas. E a nossa comunidade vai crescendo, vai ficando cada vez mais popular. E óbvio, se você tá procurando um canal que vai te colocar dentro do K-Pop, te fazer realmente conviver perto dos idols, mas o que qualquer canal vai te entregar, você tem que se inscrever aqui e ativar as notificações pra todas. Porque é só desse jeito que o YouTube vai te entregar sempre que saem vídeos novos. Saiu o vídeo no Opa K-Pop? O YouTube vai lá e vai te falar, ó, saiu o vídeo no Opa K-Pop? Vai lá assistir e você vai ser o primeiro sempre a assistir. Então, muito obrigado pela atenção e fui!